Olá, eu sou Lia Salgado e hoje nós vamos conversar sobre dúvidas com relação ao estudo para concurso público. O Matheus Almeida pergunta no caso de concurso de nível médio que cobram apenas noções de cada área, qual a melhor forma de fazer um estudo apropriado? Olha Matheus, existem três pontos de controle, três referências importantes para você saber o que e como estudar. O primeiro ponto de controle é o próprio edital, que define o conteúdo programático e dessa forma ele já limita o conteúdo da disciplina que vai ser estudada. Uma segunda referência importante é o curso preparatório, porque o professor tem o costume, ele sabe, ele acompanha as provas, então ele sabe o que vem sendo cobrado e ele sabe a diferença entre o conteúdo cobrado numa prova de nível médio e numa prova de nível superior para a mesma disciplina, em alguns casos até em provas de mesmo nível de escolaridade, mas com grau de profundidade diferente. E um terceiro ponto de controle muito importante são as provas anteriores de concursos iguais ou similares, porque é isso que vai fazer com que você perceba dentro daquele conteúdo, dentro daqueles assuntos, quais são os aspectos mais cobrados e como eles são realmente cobrados. É isso que vai fazer com que você tenha segurança de que o que você estudou é suficiente ou se ainda precisa aprofundar um pouco mais. Quem também escreveu pra gente foi o Jairo. Ele já fez vários cursos preparatórios e considera que tem uma base teórica razoável. Só tem tempo livre para estudar à noite e quer saber se a gente acha que ele deve fazer mais um curso ou seguir estudando em casa com o planejamento. Eu não acho necessário no seu caso fazer mais um curso preparatório, porque você já recebeu as informações teóricas. O importante agora é você sedimentar e aprofundar essas informações. E isso com estudo bem orientado, você vai conseguir, estudando em casa ou numa biblioteca, você vai conseguir dar um salto de qualidade no seu conhecimento. E sem gastar dinheiro, mais investimento financeiro e também economizando o tempo de deslocamento e até o tempo de assistir às aulas. Agora, se você tiver ainda muita dificuldade em alguma disciplina ou se em algum momento você precisar incluir no seu estudo uma disciplina nova por causa de um novo concurso, nesse caso eu acho válido sim você fazer o módulo específico. E uma outra possibilidade é se você tiver condições de fazer turma de exercícios ou simulado, porque isso é um nível avançado de estudo e vai obrigar você a intensificar o seu estudo em casa. Nesse caso eu acho também que pode valer a pena, pode ser produtivo. E a outra pergunta que a gente recebeu é da Eveline Santana, ela vai fazer concurso para o Ministério da Fazenda de nível médio, assistente técnico administrativo, e quer saber se é vantagem resolver questões de nível superior ou se ela fica só resolvendo questões de nível médio mesmo. Eu não vejo vantagem em você resolver questões de nível superior, porque as provas de nível superior podem ter um conteúdo programático maior, e normalmente tem, do que a prova que você vai realmente fazer de nível médio. E às vezes os mesmos assuntos são cobrados de uma forma mais profunda, com uma cobrança mais abrangente no concurso de nível superior, então eu acho que é preferível você fazer muitas provas de nível médio da mesma banca de concursos, iguais ou similares. E a ótima notícia para você é que realmente existe a previsão de um grande concurso para assistente técnico administrativo, e que as matérias que são cobradas nesse concurso são matérias que são cobradas também em vários outros concursos da área administrativa. Então fica de olho porque você tem outras oportunidades que podem ser aproveitadas. Se você tem alguma dúvida sobre concurso público, deixa aqui no espaço para comentário para a gente selecionar para o próximo programa. Até lá!